Os testemunhos, vocês aguentem aí, hein, gente? O da Gisleide, eu achei linda, ela dizendo assim, o sorrindo pra vida me fez renascer a cada dia. É meu alimento diário. Se não fosse a canção nova em minha vida, eu não estaria mais aqui. Através da canção nova, recebi muitas curas e irei relatar algumas. Ela foi enumerando. Eu tinha dificuldade em engravidar e Deus me deu a graça de ter o meu primeiro filho após ter feito... o meu primeiro filho, graças à canção nova. Mas após ter feito o teste do pezinho, ele também apresentou uma doença rara. E eu segui firme rezando com a canção nova. Meu pai caiu e aí teve um coálogo no sangue e ficou gravemente ferido e numa situação de saúde delicada. Com isso, meu irmão entrou em depressão. E ela disse tudo isso no mesmo tempo. Mas quem me ajudou foi a canção nova. Eu ligava pra canção nova todos os dias pedindo oração. Pedindo pra cada um deles. E o Senhor, na sua divina graça, nos abençoou, dando a cura pro meu pai, pro meu filho. Ela disse assim, e pro meu irmão? E eu fui tão curada, porque pra quem não podia engravidar, eu hoje já estou com uma nova filha. A Laura, ela diz, e o meu pai tá com 93 anos, esbanjando saúde. Nossa! E o filho dela, o primeiro, tá com 9 anos. Ela falou, com muita saúde também. Graças à canção. É a graça de Deus na vida da família. É a canção nova. São tempos difíceis, né, Márcio? Tempo um pouco mais calmo, mas sempre com fé, enfrentando com fé, né? E tendo a canção nova como companheiro. É o único jeito da gente enfrentar, sem se despedaçar diante das provações. É o único jeito da gente permanecer de pé diante de algumas dificuldades. Com fé. Com fé. E esse aqui, Márcio, ela fez uma experiência, eu achei bonitinho, que ela colocou involuntariamente, ela ligou a TV Canção Nova, mas a gente vê a mão de Deus. Olha só. É a Leila. Curtinho também, mas vocês vão ver que especial. Moro na zona rural, em Minas Gerais, no Vale do Jequitinhonha. Conheci o Sorrindo Pra Vida no pior momento da minha vida. Minha filha de 6 anos de idade havia falecido. Foi uma picada de escorpião que tirou a minha filha de mim. Ela brincava no quintal de casa com os irmãos. Tínhamos comemorado o aniversário da Jaque um final de semana antes. E pense, oito dias depois, ela foi morar no céu. Eu estava praticamente sem rumo e sem direção. Tive um quadro de depressão severa, muito grave. Não consegui morar na mesma casa. Eu fiquei perambulando na casa de parente um dia aqui, outro dia ali, mesmo eu tendo dois filhos. O Davi na época com dois anos e a Letícia com nove. Mas nem isso era o suficiente para que eu tivesse força para lutar. Mas um dia mudando de canal de TV, involuntariamente, coloquei no Sorrindo Pra Vida. E na hora eu tinha perguntado para Deus se aquela dor não ia ter um ponto final. E o Márcio Mendes disse assim, todo sofrimento tem um ponto final. Eu fiquei deslumbrada. Senti que Deus estava respondendo a minha pergunta. E a partir daquele momento, eu desisti de controlar a minha tristeza por mim mesma. E me joguei nos braços de Deus. E ali no meio daquela dor terrível, eu conheci Deus de perto. Fui melhorando a cada dia. E eu entendi que a Jaque não voltaria mais. Gente, eu fiquei muito comovida com isso. Olha a Paula, olha a Márcio. Entendi que a Jaque não voltaria mais para mim. Mas que um dia eu iria até ela, onde ela está. E o Sorrindo Pra Vida me fez entender e é o meu sustento. E é por isso que eu ajudo a canção nova. Assim como todo sofrimento tem um ponto final, toda saudade também. Um dia, meus queridos, nós vamos desafogar as nossas saudades num abraço apertado, onde nós poderemos enxugar uns dos outros as lágrimas, mas não mais lágrimas de tristeza, de alegria. Então, até lá, a gente espera. E espera de pé, pela fé. Com fé, que é para a gente ficar de pé. Ai, gente, eu fiquei emocionada. Vocês me ajudam aí, porque eu também vivo o processo de luto, de saudade, né? Saudade da minha mãe. Mas que lindo. Ela contando e testemunhando que uma frase, né? Uma palavra, fruto da palavra de Deus que o Márcio proclamou, chegou e inaugurou um tempo novo na vida dela. Foi isso que me marcou desse testemunho, né? Deus tem sempre um bom para nós, né, gente? Um melhor. E eu quero agradecer a Deus pela canção nova. Nós mantemos esse sistema de comunicação no ar. Olha só o esforço, Márcio, da família Canção Nova. Atingimos 71% do projeto da Emi Almas que mantém tudo isso acontecendo. Essa mensagem de Deus chegando no coração de tanta gente. Olha, está faltando 29. Nós temos 5 dias úteis. Precisamos pensar numa estratégia, Márcio. São 5,8% ao dia para a gente chegar lá. Eu quero fazer um pedido que não é para mim. Quero pedir pela Canção Nova. Quero pedir a você, ajude a Canção Nova. Quando a gente pede para você ajudar a Canção Nova, é para que a Canção Nova possa ajudar muita gente. Porque a Canção Nova foi salvação de Deus para muitos e continua sendo. E eu tenho certeza que se você nos acompanha, é porque em algum momento Deus falou com você por meio desta obra. Nesse dia de hoje, hoje, você pode ajudar a Canção Nova? ajude como você pode. Você vê que a gente, aqui na Canção Nova, nunca fica pondo valores, insistindo em números, não é? Ou conjugando graça recebida com dinheiro que é dado. Não, meus amigos. Deus é bom conosco. Deus é um Pai, é generoso com a gente. Nós temos que aprender com o nosso Pai a ser generosos e a partilhar também. gente de Deus. Nesse dia de hoje, ninguém de fora. Cada um. Márcio, é tão pouquinho que eu posso ajudar que chega a ser ridículo. Não tem problema. É isso mesmo, né? É isso que nós precisamos para a gente fazer a diferença e chegar ao 100%. doação.cancionnova.com Entra aí. Não é? Ou se você precisar de ajuda, dá uma ligadinha para nós. Esse número também é o WhatsApp. Zero, código da operadora 12-3186-2600. Coisa boa. Val, obrigada.